Está precisando de um reforço financeiro? Então você deve ficar atento porque o Banco Central começou nessa segunda-feira o processo de agendamento de transferência daquele dinheiro esquecido em contas bancárias antigas. O calendário vai seguir até o dia 25 de março e depois vai passar por uma nova reformulação. Eu me chamo Alomagno, sou repórter de economia no grupo de comunicação ao povo e na edição de hoje do Economia na Real nós vamos trabalhar com detalhes justamente como é que vai funcionar esse processo de transferência desse dinheiro esquecido, afinal é uma coisa muito boa e que todo mundo precisa estar atento. A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que o Banco Central criou uma plataforma específica para esse serviço, o Valores a Receber. Então basta você procurar o site desse sistema que você vai ter acesso a todas as funcionalidades. O Banco Central está liberando esse dinheiro de forma escalonada, como uma forma de evitar congestionamentos no site e prevenir uma eventual queda do sistema, como ocorreu no começo desse ano, quando a ferramenta foi liberada. Ao todo, o Banco Central irá liberar cerca de 8 bilhões de reais até o final desse mês. E esses são recursos vindos de contas bancárias antigas que não são movimentadas tanto por pessoas quanto por empresas, contas canceladas, restituições de seguro, até mesmo de auxílio-desemprego e outros recursos do sistema financeiro brasileiro. A liberação está começando hoje por quem nasceu ou criou empresa antes do ano de 1968. E a partir do dia 14 até o dia 18 de março, terão direito a agendar essa transferência do dinheiro esquecido àqueles que nasceram ou criaram empresas entre os anos de 1968 e 1983. Os últimos a receberem, que integram o terceiro lote de liberação desse recurso, são aqueles que criaram empresas ou então que nasceram em qualquer período após o ano de 1983. Essa liberação escalonada é uma forma do Banco Central prevenir que o site caia e garantir que todo mundo consiga fazer esse agendamento dessa transferência, que vai ser feita preferencialmente por PIX, a transferência instantânea que garante que o recurso chegue mais rapidamente à sua conta. E agora o principal, né? Afinal, como a gente pode agendar essa transferência? Essa transferência vai seguir o calendário que foi mencionado acima como forma de garantir que todo mundo possa ter acesso a ela. Ou seja, não adianta você acessar o site Valores a Receber para tentar fazer essa movimentação do dinheiro esquecido se não estiver no seu período de liberação. somente após o dia 25 de março é que o sistema aceitará transferências independentemente do ano de nascimento ou de criação da empresa. Até lá, é preciso sim seguir o cronograma que foi estabelecido pelo Banco Central. Então, você vai acessar a plataforma do Valores a Receber, informar seu CPF e data de nascimento, caso a consulta seja para uma pessoa física ou CNPJ e a data de criação da empresa, caso seja uma pessoa jurídica que esteja consultando. E após essa consulta, o próprio sistema vai informar se você tem direito a algum dinheiro esquecido ou não. Caso você não tenha direito, o Banco Central informa uma nova data para você realizar uma segunda consulta, já que novos lotes desse dinheiro esquecido serão liberados depois dessa primeira rodada de liberação. Caso você tenha direito a algum dinheiro esquecido, mas não esteja no seu lote de saque, no caso de acordo com esse cronograma que nós apresentamos anteriormente, você também não vai poder mexer. Então, é preciso sim atentar essa data. Agora, finalmente, se você já consultou, teve a informação que tem direito a alguma verba esquecida em algum lugar, basta e esteja no caso do seu lote de saque, você esteja no cronograma adequado, basta que você siga os passo a passo fornecido pelo site Valores a Receber. Depois da consulta, você já vai ter acesso a um botão finalizar, já lhe redirecionando para uma tela de agendamento da transferência. E depois disso, você vai poder escolher o dia, o horário e a chave PIX para a qual você deseja transferir. É importante ter em mente que essa transferência precisa ser para uma conta ativa, que você esteja usando usualmente, recentemente, tenha acesso a ela por meio de aplicativos no celular, do internet banking ou em agências bancárias e que também essa transferência precisa ser validada por um usuário de nível ouro ou prata na plataforma gov.com.br. Para mais informações sobre esse agendamento e como ter acesso a essa conta de nível prata ou ouro da gov.br, basta acessar a aba de economia do Portal do Povo Online. Música 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 Música